Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica aqui em Porto Alegre e a gente queria comer um churrasco muito barato a gente não queria gastar mais que 18 pila então a gente veio aqui na Garcia's vamos lá! Um oferecimento, Delivery Munch o nosso aplicativo de pedido de comida Durante a semana, no almoço é 17, 17 e pouco o churrasco e o buffet tudo junto no final de semana é mais caro, sábado e domingo se não me engano é 25 pila o feminino e 30 o masculino isso porque eles não conhecem a Lisbeth porque sabe que ela come mais que eu, tá ligado? tá tudo bem passado porque eu tô grávida e tenho que comer as coisas passadas mas eu gosto mais de sangue tem uma costela que tá muito bonita batata frita e um franguinho sou contra pegar arroz e feijão em churrasco porque isso aí eu como em casa, né? bota, são bons não é picante a picante já tá no fundo sigo uma Lisbeth que é contra pegar arroz e feijão em churrasco eu sou contra pegar salada porque salada a gente come em casa, né? e o legal desses churrascos com buffet é que tu pode pegar um monte de coisa louca costela, peguei maminha batata frita, por que não? rondelli, chá de pinafre bem bom será que eu sou a única pessoa que come lasanha de frango uma churrascaria? duas linguiças uma era com pimenta e outra é sem só que agora eu não lembro qualquer qual roleta russa da Lins tipo aquelas lindas artesanais, sabe? bata muito boa mas a artesanal é a picante eu sou muito sem cocina de churrasco eu venho comer linguiça e lasanha eu vou comer a carne aqui você desmanchando a carne sério, a carne tá muito boa a coisa que ela tem que ficar ligada a coisa que ela veio cheia de sal vou dar uma batidinha ali pra não gastar 50% de refri já que eu peguei um monte de coisa que não era carne no início agora eu decidi ir arreganhar e peguei uma operação de vazio do jeito que eu gosto pingando sangue mugindo carne que tristeza, né? eu tomei o louquinho dos doces ultimamente aqui vou a operação de chocolate, ó é isso que eu tô falando no Brasil os doces são meio zoados são meio bagunçados mas tinha umas tortas de sorvete antes que pareciam bem bonitas só que a gente não teve tempo de pegar pra não ter erro, peguei uma coisa que sempre é boa que é o Chico, Chico Balanciado nunca entendi, alguém sabe porque que é esse nome Chico Balanciado? tá feio, mas tá gostoso então até o sete da manhã, durante a semana eu venho aqui a pedir carne alacarque tomar cerveja na CB ali vim aqui comer um churras eu tomei um churras por sete da manhã é bem louco, né? eu já fiz isso Recomendado se inscreve no canal compartilha o vídeo com os amigos e até semana que vem e até semana que vem baixa o aplicativo ou acesse o site deliverymante.com.br então a gente veio aqui na Garcia vamo lá vamo lá eu sou tão ridícula eu tô viagem vamo lá vamo lá vamo lá